Rafael veio de Porto Velho para participar da feira. Com uma construtora na cidade natal, ele tem planos de abrir uma filial da empresa aqui no município. Eu vim buscar aqui uma visão assim do que, quais são as tendências aí daqui da região de Blumenau, Santa Catarina, né? Para poder atuar melhor aqui no mercado. Assim como Rafael, aproximadamente 18 mil pessoas passaram pela nona edição da Feira do Empreendedor. Além das 80 empresas em busca de oportunidade de negócio, o visitante contou com outras 450 atividades, entre palestras, oficinas e clínicas tecnológicas. Aqui ele vai encontrar informações para abrir o seu negócio, para melhorar a gestão do negócio que ele já tem. Então a gente oferece diversas soluções entre palestras, oficinas, clínicas tecnológicas, enfim, diversas soluções que ele pode vir aqui e escolher o que melhor se adapta à sua necessidade. Uma das novidades desse ano é que os profissionais da praça de alimentação saíram da informalidade e agora trabalham com o CNPJ. Vicente, da Broa Sul Produtos Caseiros, foi um dos profissionais que registrou a empresa. Segundo ele, essa mudança trouxe benefícios para o negócio. Eu resolvi fazer o CNPJ para ingressar na área do mercado, né? Que sem o CNPJ era mais difícil, né? Daí abri a empresa no meu nome e para ter mais acesso aos créditos, né? Daí então tu tem mais apoio, tem o programa... Esse ano eu consegui pegar o programa juros zero, né? Porque eu já tenho o CNPJ, então foi mais fácil para adquirir esse financiamento. Agora, as cucas e os bolos de Vicente fazem o maior sucesso. Mas não é só ele que está comemorando o crescimento da empresa. Simone e Elizabeth também encontraram na formalização uma oportunidade para aumentar a venda de produtos. Mas pela necessidade de emitir nota fiscal para os nossos clientes, porque eles queriam até fazer o pedido, mas eles têm que lançar, né? Então, nós resolvemos formalizar para entrar melhor no mercado, para ter uma fonte de renda melhor, né? Maior, aliás. Começamos a ter mais pedidos, né? Por causa das notas fiscais, também passamos a comprar melhor. E esses docinhos são entregues onde? Eles são entregues só sobre encomendas. A gente só trabalhamos a maioria sobre encomendas. E datas comemorativas, como Natal, Dia dos Namorados, Dia das Mães, Dia dos Pais, Páscoa. Nós trabalhamos muito, muito forte mesmo na Páscoa. Falando em comida, imagine misturar pipoca com fundi. Combinação inusitada, não é? Essa é a proposta trazida pela empresária da Estouros Pipocas Gourmet. Rosângela quer inovar o mercado regional com essa ideia. Nossa ideia é buscar parceiros para estar levando a Estouros para todo o estado e até mesmo fora dele, né? Por ser um processo simples, um investimento relativamente baixo, com uma lucratividade bem interessante. E para quem gosta de tecnologia, a equipe da Andrade Máquinas veio com novidades. Esse equipamento faz bordado em 3D, uma inovação no mercado das máquinas de costura. A empresa, que já tem 56 anos no mercado, tem crescido de 30% a 40% ao ano, depois dessa técnica adotada por eles. O diferencial é que a gente usa uma técnica, uma técnica de aplique, que dá essa diferença toda no bordado. Dá uma vida para o bordado em si. E de onde surgiu essa ideia? Essa ideia tem um outro equipamento, que é uma máquina de corte a laser, que a gente faz a integração do laser com a máquina de bordado. Então, a gente corta o tecido, a máquina laser e aplica no bordado, dando esse efeito que vocês estão vendo aí. Além de todas essas oportunidades de negócio, as empresas também contaram com o Startup Day. Foi um evento que o Sebrae Santa Catarina configurou em parceria com o Circuito Startup para empresas de base tecnológica. Então, hoje está muito em voga o que são empresas e startups. Então, primeiro a gente vai começar realmente definindo o que é essa nova termologia que a gente tem no empresariado. Então, começando com as palestras, depois nós temos um meeting up entre as empresas de base tecnológica e também os investidores. E depois a gente termina com o desafio Startup e a premiação desse desafio. Música Música